Já me bagou toda ali, as vezes eu vou... Barba desse... Barba desse... É... Pascoal? A comida é mais barba. Vou botar a comida. Caramba, é só que isso. A gente já tá começando a tirar de barba. O quê? O que? Ô Lu! Caramba! Esse aqui é um alô. São os membros do Samba Tri. Um ámbro do vídeo que estivendo... ,, ,, Música . Com a sua mãe em casa, o remoto de TV está mantido em um lugar seguro. O satélite disque invariavelmente apontou para o Brasil. It is time for a siesta. Ronaldinho rarely goes without one. Depois, sua irmã Daisy briefs ele para os mais imediatos. Depois de um café, ele dá outra entrevista. Esse momento não tem nada a ver com os eventos, ele vai falar sobre a vida, sobre os próximos com os seus hábitos e, claro, o futebol. E aí, onde é a minha cidade, onde eu conheço quase todo mundo, onde eu conheço toda a cidade, então, para mim, é fácil falar de aí, porque aí eu conheço muito bem. Porto Alegre, em geral, eu conheço tudo, me encanta estar aí. Eu tenho um monte de menos, porque vivia por todos lados, sempre fui ter amigos em muitos barrios distintos, mas onde eu nasci e cresci, que é Vila Nova e Restinga, que são os dois barrios, onde eu frequentava muito, depois fui a viver em Guarujá, então, são uns sitios que para mim são especiales. Sim, foi onde eu comecei a jogar, a estar com meu irmão, eu tinha um campo de futebol, onde eu estava sempre, frequentava, quase diariamente, então, meu pai estava sempre aí, e no final de semana, meu pai passava todo domingo aí, todo sábado, e eu frequentava quase sempre, sempre, sempre me levava, sempre me deixava aí com o balão, sim, aí já foi onde eu comecei, onde, não, eu estava sempre me olhando, meu pai, meu irmão, e eu estava sempre com o balão, e a partir daí, não deixei mais o balão. Não, eu tenho contato com quase todos, quase todos, os que hoje em dia não são mais futbolistas, são cantantes, e são no meio da música, então, eu continuo mantendo um contato, e alguns primos já não tenho tanto contato, mas quase todos continuo tendo a mesma amistade. Um massage, pai. Eita lá. Vá, vá. 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 Meu pai foi tudo, então foi a pessoa que, junto com minha mãe e minha irmã, as pessoas que mais me ajudaram, mas eu tinha muito mais. Nessa coisa de estar sempre junto com meu irmão, meu ídolo, meu pai, meu irmão, então eu tinha tudo isso que nos deixava muito unidos e somos unidos até hoje. Muito bom, também falar dessas pessoas para mim é fácil, porque é meu irmão, meu ídolo, meu pai, então... Não, meu herói, sempre foi meu herói, meu irmão, e vai ser sempre assim. Então, igual, não, mantemos o mesmo contato, a pessoa que leva minhas coisas, não é meu representante, que, bom, fala por mim, então, estamos cada dia mais unidos, cada dia mais juntos. Minha família tem a sorte de ter todos muito juntos, muito unidos, então, somos entre três irmãos, Daisy, minha irmã, não, Roberto, minha irmã e minha mãe, então, sempre, sempre estamos juntos, quando há a possibilidade de estarmos juntos, estamos juntos, porque sempre foi assim, nossa família sempre foi muito unida e, igual, e continua assim também. Como é que não é muito caro? Sou o bebê da casa, não? Então, agora já muda um pouco, porque já tem os netos que me jogam espaço, não? Mas, não, minha mãe continua sempre... Não, agora aqui, não está aqui todo o ano, então, se queda alguns meses aí, e, depois, quando volta, então, quando está aqui, aprovechamos cada minuto. É perfeito, não? Comer a comida da minha mãe, estar com a minha mãe, então, estar aí, poder sair com ela, mostrar um pouco da cidade que ela não conhece ainda muito bem, então, então, ter ela aqui é ter o dia inteiro, é ter... Não, um dia perfeito. Tem uma imagem, dar um trozinho, ou não? Se tem tudo, já está. Se tem tudo, já está. Se tem tudo, já falta. Daisy é minha irmã, é minha irmã, é a mulher que manda a minha casa, é a que organiza minha vida, então, é a que tem todos os horários de as coisas que tenho que fazer, tudo que... e a minha irmã é minha irmã. Junto com minha irmã, minha mãe, cada um em seu tempo, não? Quando estamos todos juntos, é minha mãe, a minha irmã, quando... Não, então, cada um tem seu papel dentro da família, não? E, então, nós vamos muito bem, porque cada um respeita seu espaço. Eu tenho um filho maravilhoso, já está no Brasil, João, e, bom... Está muito bem, está crescendo, está, não, está muito bem. E, bom, deixou de viver sua vida normalmente, não? Eu e sua mãe não estamos juntos, então, temos essa vida assim, um pouco longe, então... Então, buscamos estar sempre juntos quando há a possibilidade. Mas eu tenho a vida normal, de um homem normal, como eu tive, então, sempre procuro, não... Deixar as coisas assim, o mais simples possível, e não que preserve, mas, nós vivemos nossa vida assim, com uma certa normalidade que, às vezes, não interessa muito a gente da prensa. Meu filho já está aí, ele gosta do balão, está sempre, nada aí, bromeando. Então, para mim, é a melhor coisa que eu tenho. Depois desses anos que estou aqui, quase cinco ou seis anos que estou em Europa, já está comigo, praticamente, não? A gente já... já pergunta, por que é que tu marcou e não faz assim? Porque está aqui... Eu vou fazer uma foto, mas faz assim. Então, é uma coisa que já é quase como uma marca, não, e... E, bom, para mim não há nenhum problema, porque... Em Brasil também temos o costume de saludar a gente dessa forma, e... Para mim não há nenhum problema. O resto vem de... De uma música que eu tenho em Brasil, não? Era uma coreografia de uma música que tem...